Sabia que tinha esse, é o Polo Petrópolis, não é, não é, não sabia que tinha isso aqui, não. Nadar 60. Ipiaú, Gandu, Jequié, Acesso Norte. Nadar 60. O radar aqui é pretinho daquele jeito, será? Está desligado. Não, não era. Atenção, radar 60. Vitória da conquista, aí a gente tem que seguir, Jequié está aqui à direita. E a gente vai seguindo aqui, né, não vamos entrar na cidade. Seguimos aqui pela 116, Rio Bahia. Já rodamos pela rodovia Mário Covas, agora estamos rodando pela rodovia Santos Dumont. Jequié está logo para o lado esquerdo, logo atrás da serra aqui. Petrocerra, Supergás Brás, ah, então aquele, uma unidade da Supergás Brás. Aqueles potes ali, aqueles, o bambu, aqueles bambuzão, o grandão lá, é uma unidade de petrolífero mesmo, e o sol de gás, o combustível e o bambu. Perímetro urbano de Jequié. Será que ali era só um setor industrial, alguma coisa assim? É, pode ser, não. 5 horas. Mineradouro aí, ó. Mas o industrial é pra cá. 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. 6 horas. A gente vai passar na cidade, não é? Então, é, lá é um acesso, deve ter um acesso pra vir lá por trás, né? E esse aqui é o principal, que é o eixo da rodovia. Pessoal, sejam bem-vindos a Jequié, Bahia. Contendas, deve ser até contendas de Sincorá, Maracás. Eu acho que é. É isso mesmo, contendas de Sincorá. Eu acho que a outra opção de rota era aqui por dentro. Atenção. Ah, tá. Entrava que a gente aqui é? É. Passava por Maracás. O que faz? Não, mostra também aqui no Marinho. Brinca, não. Você acha a outra ali ao palco? Ou então, o Miguel vejo. Engraçado. É, não deu pra ver o preço do combustível aqui, pessoal. Tem um portal de acesso à cidade aqui do lado esquerdo ali, ó. E se eu mantenho mais uma distância do caminhão, pra vocês terem uma... 5,95. Tô vendo no posto o Shell ali na frente. Um Itapé Mirim ali, encostado. Você ainda tem? Pois é. Não tá quebrado de vez não. É uma confusão com essa empresa ali. Acesso à GQ, pessoal. Tá aqui do lado direito. Vamos só fazer um videozinho rápido. Já a gente retorna aí.